Folha Regional Web TV News Um evento realizado pela CDL de Sangão neste sábado dia 6 teve por objetivo atrair maior número de clientes no comércio local. A Rua 27 de Setembro, no centro da cidade, reuniu expositores, colecionadores de carros antigos e estes visitantes com estas poderosas máquinas. O evento, denominado de Stammity, é uma tradição da cultura germânica que remete aos séculos passados, quando os lenhadores alemães, após um dia árduo de trabalho, cortavam uma árvore ao meio e usavam seu tronco para uma reunião com comida, bebida e discussão dos então atuais problemas profissionais e da sociedade. A presidente da CDL, Jane Javorski Francisco Popular Nani, destacou a importância da promoção de eventos do gênero. A nossa expectativa para este evento realmente é isso, é valorizar o nosso comércio, porque a população do Sangão tem ainda, infelizmente, o hábito de comprar fora, passear fora, conhecer as belezas de outras cidades, outros municípios e acaba esquecendo como a gente tem, como aqui é diversificado também, né? Então a gente trouxe bastante evento, bastante atração, todos os gostos da nossa região, então tem tudo que tem na nossa região, tá aqui dentro e aí junto, né? A nossa Liquida Sangão, que as lojas estão totalmente diferenciadas, atendimento, tá na rua, tem balão, tem café em toda loja, tem música, tem som, o preço tá imperdível, tá incrível, então a festa tá bonita, tá bacana e a gente também já tá antecedendo as compras de Dia dos Pais, né? Porque semana que vem é Dia dos Pais, então a nossa ideia, como não fizemos uma promoção, no caso uma promoção de cupom, de concorrer, alguma coisa assim, então vamos fazer um dia da família, pra ficar mais interessante pra vir com a família mesmo. Nani enfatizou que a promoção superou as expectativas e adiantou que mais eventos deste porte serão promovidos pela entidade ainda este ano. Tá superando, porque nós estávamos assim bem preocupados, porque muita gente dizendo que ia chover, que o clima não ia ajudar, que as pessoas não viriam, né, que tava difícil, então a princípio quase ninguém acreditou e a gente tá aí e superou as expectativas, tanto a minha, quanto a da diretoria, quanto a da população em geral. Até o final do ano estamos com mais quatro grandes eventos deste porte, pra finalizar. Quem passava pelo centro ficava na expectativa das ofertas anunciadas nos cartazes, os vendedores se sentiram satisfeitos com o movimento de clientes pela manhã. A vendedora Tamara Cândido Garcia avaliou que o movimento foi compensador. Pra nós assim foi uma maravilha, uma boa iniciativa do pessoal, juntou muito amigos, que em parênteses vão vindo e acaba dando um movimento maior e estamos com grande quantidade de clientes e foi uma maravilha, muito bom isso pra nós, valeu muito a pena. Expositores deram um brilho para o evento. E quem passava pelo centro logo percebia que a animação estava sendo puxada pelos visitantes e pelo pessoal da casa. O paladar da carne assada foi um plus a mais no evento e em alguns locais acompanhado pelo chope caseiro. As miniaturas de aviões do Clube de Aeromodulismo da Amurel, de Pescaria Brava, chamaram a atenção. Alex Silva Albino, presidente da associação, destacou a exposição. Qual o objetivo de vocês virem expor aqui nesse evento, como o da CDL aqui de Zangão? Eles fizeram um convite pra nós virem expor, né? A gente veio dar uma mão aqui pra eles. Isso aí são aeromodelos nossos mesmo, do nosso hobby mesmo, né? Essa miniatura, eles vão ou é só pra exposição mesmo? Não, eles voam, vão mesmo. A gente tem o nosso clube, agora vai ter o nosso evento dia 14, 15, 16 de outubro na Pescaria Brava, tá? A gente tá fazendo um convite pra todo mundo comparecer lá. Esses aviões, eles precisam de um certo espaço pra decolagem ou num curto espaço estão decolando? Eles decolam num curto espaço de, no máximo, 100 metros, tá? Mas precisa de um campo, uma área de rua bem aberta, sem casa, próximo, sem fio de eletricidade, etc. Pra fazer a brincadeira com segurança. Na praia, tem um lugar ideal? Dá pra fazer isso na praia ou é difícil? Não, na praia dá, mas tem que ser com aéreos menores. Esses maiores são perigosos. O dia ainda aguardava mais atrações com valores da terra.